Rapaziada, se liga na situação aqui do meu pneu 15, mano. Olha isso, rapaziada, tá no ferro, mano. Cê é louco, vou ter que tá comprando outro pneu. Dois pneus 15 porque o outro também tá. Cê é louco, rapaziada, só dinheiro que vai. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Tamo começando mais um vídeo pesado na área. E dessa vez, né, meu pneu foi pro pau, rapaziada. Esse aqui é meu pneu 15, 1955515, é a numeração. E esse pneu aqui, acho que já faz o quê? Uns dois, uns dois anos e meio que eu tô usando ele já. E ele chegou na situação precária do ferro aparecer, rapaziada. Se liga na situação do meu pneu. Tá aparecendo já o ferro. Se você olhar bem aqui, tá aparecendo até a linha. E por que eu tirei essa roda aqui do meu carro, cara? Por que eu tirei a roda com o pneu? Rapaziada, tava murchando. Todo dia eu chegava do trampo, ia ver, tava murcho no chão. Então eu decidi tá tirando ele e colocando o estepe, cara. O estepe é bem feio. Vou ter que tá comprando outro pneu pra colocar nessa roda, porque eu tô usando o estepe lá. E esse pneu aqui não dá pra usar pra nada, vai ter que jogar no lixo. E também ter um estepe, né, cara? Porque eu tô sem estepe, rapaziada. Se furar meu pneu, ferrou. Porque o estepe eu já tô usando lá na frente. Esse aqui é meu estepe, rapaziada. Se liga, ele é bem feio. Eu não gosto dessa roda aqui no carro. Eu acho que mata o carro. O carro fica muito estranho. Só que, infelizmente, é o que a gente tem. Então esse pneu aqui, rapaziada, ele tava atrás. Então não tá muito gasto. Você pode ver que dá pra usar bastante ainda. Esse pneu aqui, ele veio quando eu comprei o carro, pra vocês verem. Mas ele tava na roda de trás. E como não gasta muito atrás, né, ele tá aí. Dá pra usar bastante ainda, rapaziada. Só que eu quero tirar essa roda aqui. Não sei se eu passo esse pneu pra lá, né. Pra ficar a roda, pelo menos aqui, até eu comprar outro pneu. Não sei o que eu faço, rapaziada. Mas vamos ver aí o que a gente vai fazer. Vou mostrar aqui pra vocês. Rapaziada, esse pneu aqui, ó. Tá super novo. Que eu comprei o carro já com ele. Olha aqui, rapaziada. Pneuzão novo, mano. Novão. Então os pneus de trás tá bom. E, cara, aquela suspensão minha tá muito ruim, rapaziada. Eu vou tá falando pra vocês também. Que eu ia trocar hoje, só que deu problema. Esse pneu aqui, rapaziada. Desse lado de carro. Pra vocês verem como que tá careca. Olha isso, rapaziada. Ele tá totalmente careca, mano. Olha isso. Não tem nada de desnível dessas marcações aqui, rapaziada. Ele tá totalmente reto. E ele também tá pra estourar, mano. Ele não chegou na situação do ferro. Mas, logo, logo ele vai tá dando problema aí pra mim. Mas, ele tá deslizando bastante. Então, eu vou ter que trocar os dois pneus. Não vai ter jeito, rapaziada. Eu vou ter que tá investindo dinheiro. Hoje, rapaziada, pra mim tá indo no mecânico. Que é meu tio, né. Tá fazendo a suspensão do carro. Colocando a suspensão à roça. Que eu comprei. Tá fazendo o escapamento também. Só que o meu tio passou mal. Infelizmente, não deu aí pra ir. Então, eu tô pensando aqui se eu já compro os pneus, mano. Eu acho que eu vou comprar remote, rapaziada. Eu não vou comprar zero, não. Porque não dá, né, rapaziada. Você é louco. Comprar pneu zero tá com a 400 conta aí. Então, o remote já vai ajudar bastante. Eu quero que essa roda volte pro meu carro, mano. Você é louco. Mata o carro com as rodas de ferro. Você é louco, mano. Tô indo lá no poço. Vou tentar encher esse pneu aqui. Pra dar uma calibrada, né, mano. Porque caso aconteça de furar meu pneu, eu ter pelo menos o pneu meio cheio. Ele tá murchando, mas demora um pouquinho pra murchar inteiro, rapaziada. Tá murchando de pouquinho em pouquinho. Mas bora lá pro posto. É, rapaziada. Eu vou ter que tá investindo num pneu, mano. Eu vou ter que tá gastando aí uns 400, 500 contos em pneu. Não vai ter jeito. Mas a gente vai ter que trocar, né, rapaziada. Eu vou tá indo lá pro posto tentar encher aquele pneu ali. Pra, pelo menos, se caso, furar o meu step, furar algum. Eu tenho outro pneu aí de reserva, né. Vamos ver o que vai dar. Então, bora pro posto, rapaziada. Dá partidona aqui. É, rapaziada. Então, o pneuzinho já era, filho. Isso é louco. O negócio tá no arame. Vou tá enchendo ele ali, colocando uma calibragem ali de 34, 35 libras ali no pneu. Né, pra pelo menos se furar. Pra pelo menos ter um step ali, né, mano. Meio cheio. Complicado, né, rapaziada. Nossa, o pneu tá muito caro, mano. O pneu no 195, 55, 15, da Pirelli, aí, o Godier, né. Deve tá saindo 400 e poucos reais. Então, tá um pouquinho caro. Tá meio complicado, velho. Nossa, o pneu subiu demais, rapaziada. Subiu demais. Só quem tem pneu 195, 55, 15, ou quem tem roda 15, 16, 17, sabe como subiu. Até os 13, 14, mano. Tá absurdamente caro, demais. Então, mano, às vezes você acaba tendo que trocar o pneu aí. Você tendo que gastar todo o seu salário do mês, que você ralou o mês inteiro ali. Pra tá comprando o pneu, né, velho. Complicado. Mas fazer o quê? Não tem pra onde correr. A gente vai ter que comprar. Não vai ter pra onde correr, rapaziada. Não vai ter que gastar aí um dinheiro que eu tava já querendo fazer outra coisa, outros projetos. Mas é o jeito, mano. É o jeito. Não tem pra onde correr, não. Vou ali no posto ali calibrar. Bele jeito, rapaziada. Na entrada do vídeo, eu peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo. Isso aí vai fortalecer demais a gente nessa caminhada. Mostra. É que não para. Felizmente, perdi os dois pneus do bolo, mano, da frente. Isso é louco, cara. Complicado demais. Mas fazer o quê, né? É assim mesmo. Aí, rapaziada. Bora encher aqui. Então, rapaziada. Enchamos o pneu aí. Colocamos 34 libras, né? Só pra ficar de step. No carro ele tá murchando, mas ali atrás eu acho que ele não vai murchar, então. Né? Pra não ter aquela perca total a esse caso, furo e pneu, né? Mas é isso aí, rapaziada. Logo, logo a gente vai tá trocando de pneu. Vou ter que comprar dois pneus. Não sei se eu compro remode. Eu acho que eu vou comprar remode mesmo. Aí eu falo tudo o preço pra vocês, quanto que paguei e tudo mais. Logo, logo vai ter vídeo novo pra vocês aí, mano. Então fortalece, rapaziada. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Compartilha o máximo aí pra nós aí que... Isso é louco, rapaziada. A suspensão ia vir hoje, só que deu problema lá, né? E não deu pra vir. Só que em breve aí vai tá... Vai tá estralando aí no canal, rapaziada. Então tamo junto. É nóis. Fortaleça essa caminhada, né? Deixa aquele likeão pra gente aí. Fortalece demais. E é isso, mano. Agora a gente vai ter que levantar um dinheiro aí pra comprar o pneu. É pneu, suspensão. Logo, logo vou ter que comprar bateria também. É, rapaziada. Só dinheiro que vai, mano. Mas graças a Deus a gente tá trabalhando aí, correndo atrás. E de pouquinho em pouco a gente conquista. Tamo junto. É nóis. Que fui, rapaziada. Tchau, tchau.